Como mudar o toque de um alarme específico no smartphone Redmi 13C? Você seleciona a pasta ferramentas e depois seleciona a opção relógio. Ou você pode procurar pela opção relógio aqui na gaveta de aplicativos. Aí você seleciona a opção relógio, depois seleciona o alarme que você quer mudar o toque. Vou selecionar este alarme e aqui você seleciona a opção toque. Ele está selecionado o toque padrão que eu selecionei aqui. Aí aqui você pode escolher outra opção. Tem várias opções que você pode escolher. Você também pode escolher um toque local ou um toque online. E aqui você consegue mudar o toque deste alarme que você selecionou. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.